Vamos saber agora como está o trânsito na Vila João Vaz, onde teve um derramamento de óleo ontem na pista e aí a pista precisou ser interditada. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para trazer as informações. Pathy? Pois é, Manu, a gente está aqui na Vila João Vaz, em frente ao condomínio, onde houve esse derramamento de óleo. Aqui, olha só, passa a Avenida Perimetral Norte, trânsito da Normal, já foi liberado, né? Aqui onde eu estou, Manu, ontem isso aqui estava tomado por uma piscina de óleo queimado. Mas durante toda a madrugada, uma empresa contratada pela empresa responsável pelo derramamento de óleo trabalhou aqui colocando serragens, fazendo a limpeza e a situação já é um pouco diferente. Mas aqui para trás, olha só, nessa rua, Rua Servidão, ainda existe uma grande quantidade de óleos que a gente vê aqui. Esse monte é de serragem que foi colocado aqui para poder sugar este óleo. Mais detalhes, a gente conversa agora com o Diego Moura, que é diretor de fiscalização ambiental da AMA. Bom dia, Diego. Conta para a gente como vai ser feito esse trabalho ainda hoje. Ainda tem muito a ser feito? Exatamente. Bom dia, bom dia a todos. Há muito o que ser feito. As equipes trabalharam aqui ao longo da madrugada. Agora está havendo uma troca de turno. Outras equipes estão vindo para cá novamente. A princípio foi feito aqui um trabalho emergencial em volta das Bocas de Lobo, que é onde recebe esse resíduo e esse resíduo pode chegar a algum manancial. E aqui atrás dessa rua nós observamos aí poças de óleo, poças com 3 litros de óleo ainda. Então tem muita coisa que tem que ser retirada. A Delegacia do Meio Ambiente continua aí no processo de investigação. Ontem o proprietário da empresa aqui está colaborando aí com todo o trabalho. Foi encaminhado aí a central de flagrantes para prestar esclarecimentos à autoridade policial. E da parte administrativa, a AMA lavrou uma autuação. Na empresa, ontem, a licença ambiental dela está divergente aí com o KINAI das atividades que ela executa. Então foi feita uma primeira autuação aí no valor de 20 mil reais por conta dessa documentação. E hoje está sendo feita uma outra multa no valor de 200 mil reais com base num parecer técnico que foi elaborado pela perícia aí feita pelos técnicos da AMA e mensurando o dano ambiental causado aqui nessa região. Então a empresa foi autuada já em 220 mil reais e esse alto pode crescer aí ainda mais após a conclusão dos trabalhos aqui. Para quem não acompanhou, o que aconteceu? O que provocou esse derramamento de óleo queimado? Exatamente. A empresa, ela contratou um caminhão aí para fazer, para entregar um óleo queimado para que essas máquinas dessa empresa aí pudesse funcionar. Acontece que essa entrega desse óleo, ela foi feita de maneira muito amadora, né? Inclusive contrariando aí uma porção de legislação. Então essa mangueira, ela rompeu da empresa com o caminhão e esse, em vez de estar sanado esse óleo ali de maneira imediata, esse caminhão descarregou esse óleo todo na via pública e se evadiu do local. Então, o caminhão, nós temos aí a identificação, já foi repassado aí para as equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da própria Polícia Civil da DEMA. Nós estamos aí buscando aí informações a respeito dessa empresa que é proprietária desse caminhão também, que fica no estado de Minas Gerais. e, porém, a empresa aqui, ela é responsável, né? E aí nós estamos aqui com as equipes trabalhando de maneira de força tarefa para que o nosso meio ambiente seja preservado, né? O máximo possível aí, o dano seja minorado e que os responsáveis sejam punidos à altura aí da infração ambiental. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, foram cerca de 18 mil litros de óleo queimado despejados aqui, né? Em toda a rua, existe uma nascente dentro do condomínio aqui ao lado. Foram retiradas coletas de água dessas nascentes, né? Tudo ao entorno aqui está sendo monitorado e serão feitas análises em laboratório para saber qual foi o dano, né? Se realmente esse óleo chegou a atingir algum manancial, aí a causar uma poluição ainda maior. Eu volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo pra gente.